Companheiros de RC, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou instalar esses olhos de anjos, né? Angel Eye aqui no GP Wrangler Rubicon. Vamos tirar aqui os que estão instalados. Vou remover essa grade, acho que não vai precisar mais essa grade, nem tem como colocar ela. As LEDs que estão instalados aqui, que estão fixadas aqui com a cola quente, né? Que é fácil de remover. Ela fixa bem e remove esses aqui. Eu vou acabar utilizando eles nesses faroletes aqui. Só que eu vou ter que remexer aqui, porque desse lado aqui não alcança lá, né? Aqui até alcança, mas vou ter que arrumar algum suporte aqui pra fixar elas aqui. Vou tirar essa grade e vamos ver aqui como é que nós vamos fazer a instalação desses olhos de anjos. É, provavelmente aqui eu vou ter que usar a cola quente, hein? Engraçado que eles não... Engraçado que eles não vão ter que usar a cola quente, né? Engraçado que eles não vão ter que usar a cola quente, né? É, provavelmente aqui vou ter que usar bastante cola quente pra fixar eles aqui. O difícil vai ser fazer o alinhamento certinho. Eu achei que eles iam entrar aqui Mas não entra Vamos ver aqui Vou ter que dar uma pensada aqui Então pessoal Aqui vou ter que fixar na cola quente Só fazer a centralização dele aqui E agora ela ambrecar Vamos ter que Ambrecar aqui De cola quente Para ficar Bem fixo A cola quente é bom É fácil a remoção Se precisar Vamos esperar dar uma Uma esfriada aqui Vou ter que passar mais Do outro lado Ficar bem fixo Isso aqui Está bem molha a cola Vou ver aqui Como é que está o alinhamento Vou ter que esperar Ele dar uma secada aqui Pessoal Que Essa cola aqui Esse preto Ele demora um pouco Para secar E Pode desalinhar Vou segurar aqui Vou segurar aqui Vou dar uma pausa Já deu uma esfriada Só que agora Só que agora A gente precisa A gente precisa Conseguir colocar Essa cola lá Por trás Ela não está bem Fixada aqui Não O que já é mais difícil Mas Vamos ver se a gente Consegue alcançar lá Porque Se não ficar bem fixado Isso aqui Novamente Eu vou ter que segurar Para ela ficar Pelo menos Centralizada Ela já está Mas Vou ter que segurar Ela aqui Para ela não Perder aqui A posição Vou dar uma pausa Aqui E daí Eu retorno Com vocês E aí Pessoal Já terminei De colar um ano E agora Estou colando o outro O que tem que Cuidar aqui É na hora de Centralizar Ele Tem que olhar Aqui Segurar aqui E ficar cuidando Aqui Para não sair fora E esperar a cola Esfriar Porque ela demora Um pouco A esfriar Porque se ela Esfriar Fora Aí você tem que Fazer o serviço Perder o serviço Aí tem que fazer De novo Tem que cuidar E ficar de olho Para não Perder o serviço Se a cola Não para De vazar E eu vou dar Uma fixada Nele aqui Para ficar Centralizado E depois Eu venho Colocando Mais cola Coloca um pouco Aqui E depois Coloca Mais cola Para Para ficar Bem Bem fixo E não sair Para qualquer coisa Essa cola Quente Ela é boa Mas tem hora Que você tem Que colocar Bastante cola O lado Aqui Desse Aqui Já Deu Já esfriou Então é isso aí Pessoal Vou mostrar Aqui Se eu consigo Mostrar Para vocês Aqui Como é que ficou Espera aí Ainda não esfriou Legal Não Ainda não esfriou Vou dar uma pausa Aqui E volto aqui Para mostrar O resultado Final Mostrar Para vocês O resultado Aqui Final O tanto De cola Que eu passei Que eu coloquei Pois até Bem lá Embaixo Aqui Às vezes Não está Pegando Direito Mas Passei Até Bem lá Embaixo O jeito Que deu Aqui Até escorrer Começou A escorrer Assim Nesse Aqui Não sei Se vai Dar para Ver Aqui Está Até Escorrido Aqui E agora Eu vou Montar Aqui E ligar Para vocês Verem O resultado Final Aqui Vou mudar A câmera De lugar Também Mostrar O resultado Final Aqui Para vocês Está Instalado Vou ligar Primeiro Estágio Aí Vem os Outros Vamos Então é isso aí, pessoal Se gostou, deixa o like Se esqueça de se inscrever E aguarde para mais vídeos Beleza? Valeu!